O Dia das Crianças Neste dia especial, vamos juntos brincar Sentei bochecha atrás, jogos E lua molusco a canção Quer estar por perto, com a turma reunida A festa tá legal Pois quando estão todos juntos, tudo fica sensacional É dia das crianças, vamos celebrar Com Bob Esponja, amigos, a alegria vai reinar Doces e risadas, tudo aí cantar Neste dia especial, vamos juntos brincar Sandi bochecha atrás, jogos E lua molusco a canção Quer estar por perto, com a turma reunida A festa tá legal Pois quando estão todos juntos, tudo fica sensacional É dia das crianças, vamos celebrar Com Bob Esponja, amigos, a alegria vai reinar Doces e risadas, tudo aí cantar Neste dia especial, vamos juntos brincar Nas profundezas do mar, a festa não tem fim Com danças e brincadeiras, a diversão é assim Contando histórias, rindo sem parar Neste dia das crianças, todos vão brilhar É dia das crianças, vamos celebrar Com Bob Esponja, amigos, a alegria vai reinar Doces e risadas, tudo aí cantar Neste dia especial, vamos juntos brincar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima